Carinho meu Carinho, não sei que sinto, ao ver os olhos se me partem o coração Vengo a dizer adeus, me vou muito longe, dame um beijo, ai por última ocasião Quando a estrela mira o oriente, manda um suspiro para onde eu este Quando na noite já não venga a verte, onde me encontro eu de ti recordare Porque me vou, me vou, não sei nem a onde, mas seguro que tenho que marchar Só le pido a adeus, volver a verte, a ti te ruego, não me vayas a olvidar Música Se em outras tierras eu me moriria e mi sepulcro não pudieras visitar Piensa que já com Deus, meu amor, te espera E de tu lado nunca me desesperar Porque me vou, me vou, não sei nem a onde, mas seguro que tenho que marchar Só le pido a adeus, volver a verte, a ti te ruego, não me vayas a olvidar Música Música Música